Faltam oito meses para as eleições 2020. Nessa edição são escolhidos os vereadores e prefeitos dos municípios de todo o país. Pensando nisso, nós preparamos uma reportagem especial que explica a função dos futuros eleitos. Hoje, você conhece o que faz um vereador? A gente explica na reportagem. Você sabe qual é a função de um prefeito? Não. Manaus possui mais de 1 milhão e 300 mil eleitores e parte deles escolhe os candidatos sem saber muito bem o papel que os eleitos devem desempenhar nos poderes legislativo e executivo. Uma das atribuições fundamentais do vereador é fiscalizar os atos do poder executivo. Segundo a estimativa de Santiago, mais de mil candidatos vão concorrer a uma das 41 vagas de vereador em Manaus. Dez candidatos devem disputar a sucessão do prefeito Arthur Neto. A política só melhora quando o voto dele melhora. Eu acho que a população tem que avaliar as propostas, porque proposta tem muito. Olhar as pessoas, o histórico dele principalmente. Uma ótima maneira de conhecer um pouco mais o seu candidato é acessando o site que dá diversas informações sobre gastos e receitas desse candidato e também se ele tem ou não antecedentes criminais. O eleitor pode executar em qualquer site de busca que se chama Divulga a Cande. Nesse portal tem todas as informações do candidato, quanto ele recebeu de campanha, qual é o patrimônio desse candidato, como é que está correndo a prestação de contas dele. O candidato que for funcionário público precisa observar as condutas vedadas a eles e que são previstas na legislação eleitoral. Três meses antes da eleição, por exemplo, ele deve pedir licença do cargo. Quem estiver em função executiva não pode dispensar servidores ou autorizar aumento de salários. E tem mais. Não pode utilizar servidor para fazer campanha eleitoral, não pode utilizar prédios públicos para colocar objetos de campanha eleitoral. Quem tentar burlar a lei sofrerá as consequências. Ela vai desde multa até a cassação do mandato ou a cassação do registro de candidatura. A fiscalização será realizada pela Justiça Federal e Ministério Público. É abrir o olho e pensar muito bem antes de apertar o confirma lá na urna eletrônica. E o governador Wilson Lima anuncia que o partido dele terá candidato a prefeito em Manaus. Larissa Neves tem mais informações. Wilson Lima fez o anúncio durante uma reunião com dirigentes do PSC. Ele se limitou a falar que a sigla vai ter candidatura própria. Só que ainda é um mistério o nome do político que deve concorrer ao cargo. Segundo o governador, o partido está tocando algumas questões internas e burocráticas. E o anúncio deve ser feito logo mais. Mais precisamente no dia 6 de fevereiro. Nesta data, ele estará em Brasília participando da Convenção Nacional do Partido. E aproveitará a oportunidade para falar sobre eleições. O PSC quer aumentar a sua participação nas eleições municipais, também no interior do Estado. Atualmente, a sigla tem menos de 80 vereadores e 20 prefeitos aptos a concorrer às eleições de 2020. De Brasília, Larissa Neves. Obrigado, Larissa. E um homem morreu afogado neste final de semana nas proximidades da Praia da Lua. Este é o segundo caso de afogamento na mesma região. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, próximo à Praia da Lua, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. A vítima foi identificada como Francisco Lopes, de 43 anos. O rosto da vítima já estava deformado. Segundo o corpo de bombeiros, a família informou que Francisco saiu de casa no sábado para uma festa, mas não retornou para casa no dia seguinte. Familiares ainda tentaram procurar ele, conversaram com amigos, mas ninguém sentiu falta da vítima. Esse é o segundo dia consecutivo de morte por afogamento na região. Segundo o corpo de bombeiros, as ocorrências de afogamento aumentam em períodos de festas com a ingestão de bebidas alcoólicas. Se vão para uma praia, para um sítio, para um lago, tem que ter uma tensão redobrada nessa situação, principalmente quem ingere bebida alcoólica. No ano passado, 92 afogamentos foram registrados em todo o estado. 60 pessoas morreram. E nesta segunda-feira, quem procurou os serviços da Caixa Econômica Federal teve que retornar para casa. Isso porque as agências ficaram sem sistema durante toda a manhã. Muitas agências estiveram assim, com filas longas durante toda a manhã. Teve gente que desistiu e outros que preferiram ter esperança e permaneceram para aguardar uma resposta. Quem precisou dos serviços da Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira se deparou com esse comunicado na frente das agências, que diz que o sistema temporariamente estaria indisponível. Mas de acordo com algumas pessoas, desde a semana passada, esse problema vem causando constrangimento à população. Marcos chegou cedo na agência da Cidade Nova. O objetivo era ser um dos primeiros na fila do FGTS, mas não ficou feliz com o resultado. Está sem sistema. Está sem sistema. Sem sistema. Desde de manhã? Desde de manhã. Só para isso. Mas para outros atendimentos tem, menos para sacar o dinheiro. E agora, como é que faz? Agora eu vou até para casa. Ele não foi o único a ter esse problema. Ele veio pagar uma conta aí, aí ele veio de manhã cedo, só que aí ele ficou um tempão, aí ele foi ver e estava sem sistema. Agora que ele pôde voltar aí, para ver se ainda tem sistema. Ele ainda está vendo se tem sistema. Na agência do centro, a situação não era diferente. Filas enormes e clientes insatisfeitos. Eles estão falando aí que está sem sistema, né? Porque eu não sei desde quando, nem até quando. Mas eles deram alguma posição para a senhora? Não. Estão aguardando aqui fora. Eles pediram para aguardar? Pediram para aguardar. Ao todo, 11 agências apresentaram o problema. Por meio de nota, a Caixa informou que nesta manhã houve instabilidade nos sistemas, mas o atendimento seria normalizado ao longo do dia. Eita dor de cabeça. Torcer para amanhã não se repetir, né? No próximo bloco, vamos falar de coisa boa. Manaus Futebol Clube fecha a segunda rodada do campeonato amazonense na liderança. Foram duas vitórias e seis pontos conquistados na tabela. Agora, 18 horas e 36 minutos. Não sai daí. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo.